Agora nós vamos escolher uma dinâmica bem legal aqui no nosso projeto Laravel LiveWare, que é o seguinte, nós vamos adicionar uma imagem, que é a imagem do perfil do usuário. Então nós vamos possibilitar que o usuário autenticado, ele faça o upload de uma imagem que vai para o perfil dele. E se a gente olhar aqui, depois a gente odou lá o nosso comando Jetstream para criar nosso sistema de autenticação aqui, conferir o nosso projeto dentro de Migrations, por exemplo. Veja aqui nessa tabela de user, ele adicionou algumas colunas novas aqui, como por exemplo, esse profile, foto, path, que é justamente onde a gente vai armazenar o path, onde está localizado o arquivo da nossa imagem. Pode ser o path da imagem ou pode ser também, por exemplo, um link de uma cdn, enfim. Então basicamente, a gente vai utilizar isso aqui, falando cdn, mas pode ser um s3, enfim. Então a gente vai utilizar isso aqui. Se olhar a estrutura da tabela hoje, ela ainda está desatualizada, ou seja, ela não tem essa estrutura nova aqui, depois que a gente rodou o nosso Jetstream. Então o que nós temos que fazer? Temos que atualizar a nossa tabela aqui. Então como que a gente faz isso? Vou acessar meu terminal, rodar o comando php artisan myGrid2.cfresh para deletar as tabelas, e criar novamente com a nova estrutura que tem aqui. Pronto, a estrutura de tabelas foi atualizada aqui agora. A nossa tabela de user em específico, ela tem agora essa nova coluna aqui, que é justamente esse nosso profile photo path. E aí justamente nós vamos precisar para armazenar o path onde nós vamos salvar a imagem do usuário. Para adiantar o que eu fiz também, que dentro de public, eu criei um novo diretório chamado imgs, e coloquei uma imagem aqui chamada no image, simplesmente com um perfil que eu não tenho imagens, que é simplesmente para a gente colocar uma imagem default quando o usuário não tiver uma foto de perfil vinculada ao perfil dele. Legal, então o que nós vamos fazer agora? Vamos mudar as configurações de upload de arquivos aqui, por default. Se eu olhar aqui na natureza de config file systems, nós temos aqui as configurações de armazenamento de arquivos, de imagens aqui, enfim. E veja que ele está pegando esse cara aqui da nossa variável de ambiente, files drive, por default é local, a gente pode definir essa variável de ambiente diretamente no ambiente, pode definir no arquivo .env, o mais ideal é definir diretamente no arquivo .env. Se conferir aqui, não tem essa entrada ainda. Então a gente vai adicionar essa entrada, posso adicionar em qualquer lugar aqui mesmo, colocar logo depois aqui do lock channel. Por default ele já está pegando o local, ele vai armazenar dentro aqui, quando pega local, ele vai usar as configurações e armazenar dentro de storage path, então aqui dentro de storage, dentro de app. No caso eu quero armazenar em public, porque eu quero recuperar essa imagem posteriormente. Então eu vou armazenar dentro de storage path, storage app public, que é justamente isso que eu preciso. Então a configuração que eu preciso passar aqui é justamente public. Como eu criei uma nova entrada aqui no nosso arquivo .env, é sempre interessante vir no .env example e duplique essa entrada. Está feito aqui, então a gente já definiu nossa configuração de upload para public, que é justamente o que eu preciso aqui. Próximo passo a se fazer. Se conferir aqui dentro de public, por exemplo, aqui o VS Code não vai mostrar, a gente não tem nenhum diretório que faz o link para dentro de storage app public. Por que eu preciso desse link? Porque como eu vou armazenar minhas imagens aqui dentro, e para me acessar elas, eu só consigo acessar a partir do meu documento root do Laravel, que é dentro de public. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um link simbólico, um diretório aqui, que aponta exatamente para esse path. E por nossa sorte, o Laravel já tem isso que faz por default. Então basta simplesmente definir nosso projeto aqui, rodar o comando php artisan. Antes de fazer isso, rodar aqui um comando llpublic, para ver os detalhes tudo dentro de public. Veja a estrutura atual, não tem nenhum subdiretório aqui, nenhum link simbólico, nem nada. Então aqui a gente simplesmente rodar o comando php artisan, storage, dois pontos, link. Ele vai criar esse link simbólico. Veja que ele criou aqui o link simbólico. Se olha agora llpublic novamente, veja que ele criou um subdiretório chamado storage, que aponta justamente para o path do nosso projeto aqui, chamado storage, ou seja, diretamente para o path do nosso projeto, que é lá dentro de storage, app public. Então em resumo, aqui dentro de public, agora eu tenho um diretório chamado storage, acho que o Vascodil vai mostrar ele para mim, deixa eu ver se mostra. Eu tenho um diretório chamado storage aqui, que é justamente apenas um link simbólico, que aponta para esse diretório aqui, que é justamente o nosso storage. Então eu vou apontar para dentro storage, app public. Então tudo que eu colocar aqui dentro desse diretório ele está público, está exposto no nosso document root, que é exatamente isso que tem que ser para a gente acessar nossas imagens, pelo menos uma das formas mais fáceis de fazer aqui. Legal. O primeiro passo está implementado, o próximo passo é fazer. Então vamos criar aqui o nosso componente para fazer nosso upload. Obviamente a gente pode seguir a mesma linha aqui e criar esse upload de arquivos dentro do próprio componente aqui de exibição dos tweets. mas, para esse caso aqui em específico, eu vou criar um novo componente bem específico para fazer upload de imagens. Vai ficar bem legal o nosso exemplo aqui. Então, o que a gente faz? Acesse o nosso terminal, roda o comando PHP, artisan, roda o comando liveware, dois pontos make, para criar um novo componente. Esse componente que eu vou deixar dentro do subdiretório de users, se você conferir a documentação, tem várias maneiras de você subdividir seus componentes dentro de subdiretórios para ficar mais organizado. E como que eu vou fazer aqui? Então basta simplesmente colocar user para indicar que vai ficar dentro do subdiretório user, contra barra, contra barra, ou barra. Aqui depende do sistema operacional também. E aqui eu vou chamar ele de, por exemplo, user upload image file, simplesmente upload foto. Pode ser assim. Deixar um componente com nome bem específico aqui. Veja que nosso componente foi criado. Então a nossa class criou dentro de app, user upload foto, e a nossa view, que já criou aqui dentro do subdiretório user, exatamente como deve ser. Lá no subdiretório do liveware. Legal? Então vamos ir nesse nosso componente novo aqui. Atualizo meu VS Code aqui, para ele carregar para mim, porque eu dou um ctrl p, e pesquisa aqui por user, na verdade é, foto, upload foto. Ele já está renderizando a nossa view aqui. E para conseguir acessar esse cara daqui, o que a gente tem que fazer? Tem que criar a nossa rota, que vai direcionar para o nosso componente aqui. Então vendedroutes, web.php. Vou criar a nossa nova rota aqui. Ela vai ser do tipo get. O url dela vai ser barra, por exemplo, barra upload. Pode ser qualquer url, ou pilot foto, tanto faz. E aqui nós vamos utilizar o nosso componente, que é justamente o nosso upload foto. Posso importar assim, se eu quiser. Mas como é que é um componente específico, eu vou importar em uma única linha. Vou dar um nome para essa rota aqui. chamada, por exemplo, upload.photo.user. Vou dar um nome para essa rota de baixo também, nossa dos tweets, porque depois eu vou direcionar pelo nome. Fica mais simples. chamar ela aqui de tweets. .index. Legal. Então a nossa rota está implementada aqui. Nossa outra rota também está implementada. Só quebrar aqui para ficar organizadinho. Nossas duas rotas estão prontas. O que é que eu tenho que fazer agora então para fazer o nosso teste aqui? Se eu acessar o nosso projeto aqui agora, barra uploads. Upload, na verdade. Não está exibindo nada, porque o nosso componente, que é justamente esse aqui do nosso componente aqui, que está renderizando, que está dentro de Liveware, User, upload foto, e não tem nada. Então se eu dar um CTRL P aqui, pesquisar por ele, abrir aqui o nosso componente, nossa View. E essa View aqui então, a gente tem que colocar o conteúdo, que no caso vai ser o nosso formulário. Então vamos colocar o nosso formulário do tipo post aqui. F1 por enquanto deixa assim. Então aqui a gente dá uma foto, um input do tipo file. Vou chamar esse cara aqui de foto, com ID foto. Eu vou ter aqui um botãozinho para submeter. Então um botão do tipo submit que vai submeter esse formulário. chamado, por exemplo, upload foto. E eu vou deixar um título aqui também, para a gente identificar essa nossa página. Atualizo aqui agora. Está aqui o nosso formulário. Legal. Ou seja, está aqui a nossa página, já exatamente como deve ser. Depois eu trabalho nas formatações desse formulário aqui, colocando as classes, enfim. Por hora que a gente tem que fazer aqui. Então vamos trabalhar então o nosso upload. É bem fácil esse upload aqui. Aqui eu vou criar a nossa propriedade, do tipo public, chamada por exemplo foto. É com ela que eu vou fazer o bind lá no nosso formulário, diretamente com o nosso input. Então aqui eu faço o nosso bind. Então o ar. O ar. O ar. Os pontos model. Vou usar o bind diretamente aqui com o nosso foto. Então faço aqui foto. Aqui eu nem preciso decide nem do name. E eu posso, como já estou vinculando aqui justamente esse input diretamente com a nossa propriedade lá no nosso controller. Aqui eu já posso escutar nosso evento. Eu faço um ar. Não é? Escreto o evento submit. Simples e interessante para o evento padrão. Então pro event. E aqui eu vou direcionar para uma action, por exemplo. A gente ainda não tem essa action aqui. Então eu defino essa action. Que é o nosso método. Por exemplo. Upload. O storage foto, por exemplo. Por hora que eu simplesmente dou um dd. E para testar então, Vem aqui atualizo. Se eu mando aqui eu fiz o upload da foto. Está aqui no nosso debug. Já está funcionando certinho. E aqui ó. Eu posso, por exemplo. Aqui é o upload exatamente como a gente está acostumado com o request do larva. Eu posso, por exemplo, pegar aqui o nosso foto. Eu já tenho o tipo foto aqui. E eu consigo trabalhar em cima dele. Então, por exemplo. Se eu não mando nada. Vai estar um null. Na verdade eu tenho um define aqui. Porque eu tenho que fazer this. Null. Porque eu não escolhi no arquivo de foto. Se eu escolho uma imagem aqui. Como, por exemplo. Uma imagem aqui. Agora eu vou mandar. Ele está dando um erro aqui. Muito bom desse erro aqui. Veja que ele está falando aqui que está faltando. Para fazer o upload. Ele fazer o nosso render. De nosso upload. Ele está faltando importar. Esse cara daqui. Essa trade. Então, baixem. Simplesmente importar ela. É bom que ele já gera essa accept aqui. Então, aqui ó. Vou dar um use nessa trade. Deixa ele importar aqui. Está feito. Agora, se eu mando de novo. Deixa eu atualizar aqui para ver. Deixa eu só colocar esse botãozinho aqui na linha de baixo. Porque está bem ruim a leitura dele. Certo. Então, ainda está pegando aqui. A gente já valida isso. Então, o que eu já vou fazer aqui também. Para adiantar aqui. Eu vou vir aqui. Criar nossas validações. Eu posso validar diretamente no meta. Ou eu posso criar aqui. Nossa propriedade com as validações. Vou criar diretamente aqui. Para ficar diferente agora. Da nossa sincroneia de cadastrar do outro lado. Então, eu faço um diz. Validate. E aqui eu passo nossas regras de validação. Vamos ver o que eu passo nossas regras. Vou falar então que é a nossa propriedade foto. Ou seja, o nosso campo foto lá. Play de preenchimento obrigatório. Então, required. O que mais? Posso falar aqui que. É do tipo image. Então, ele já vai validar o archetype dele. Ver se é realmente uma imagem. Se é um PDF. Ou outro tipo de formato. Ele vai invalidar aqui. E eu vou falar também que o tamanho máximo. É um mega. Então, 1024. Então, o tamanho máximo. Permitido por esse arquivo. É de um mega. Se eu mando maior. Ele simplesmente vai refusar aqui. Para testar aqui então. Volto aqui atualizo. Vou escolher uma imagem aqui. Mandar enviar agora. Ele está enviando aqui. Tem como a gente fazer esse teste. Ou seja, fazer um preloaderzinho. Para indicar que está acontecendo alguma ação. Liveware. Tem toda essa dinâmica pronta. Veja que como eu mando a imagem aqui agora. Está aqui o nosso. As opções. Mostrando todos os detalhes da imagem. Então, chegou aqui com sucesso. Nosso debug aqui. Legal. Se eu não passo a imagem. Por exemplo. Vem aqui. Não pego a imagem agora. E manda enviar. Ele deu um erro aqui. Simplesmente não está exibindo. Porque a gente não mostrou o nosso erro. Então, para exibir o erro aqui. Vem aqui. Verifica se tem um erro. Então, eu utilizo o direitivo do Blade Error. Vou verificar se existe um erro. No nosso foto. E aqui eu faço um End Error. E aqui no meio. Eu simplesmente posso imprimir. Por exemplo. A mensagem que o próprio. As valuações me retornam. Então, o message. Então, não vou escolher nenhum arquivo agora. Vou mandar fazer o upload. E está aqui. Falando que o campo de foto é preenchimento obrigatório. Se eu coloco uma imagem. Que atenda aqui os nossos pré-requisitos. Seja realmente uma imagem. Ele chega no nosso debug. E agora basta simplesmente fazer o upload dessa imagem.